Sábado é o Dia Internacional do Animal Abandonado. Para comemorar essa data especial, será realizada a 19ª edição de Feira de Adoção de Cães e Gatos Me Leva Pra Casa. O evento acontece no Ita Shopping Centro. Em 2019, quase 100 bichinhos ganharam um lar e o carinho dos seus novos donos. Ana Cristina foi uma dessas. Ela e os seus filhos não resistiram e levaram para casa o Bob. É o olhar do cachorro, assim, que é, sei lá, causa aquela química, né, me leva pra casa, né, e eu gostei. Minha menina já tá querendo colocar o nome dele de Bob, né, então vai ficar Bob, né. No ano passado, Luciana não teve dúvidas em adotar a Hope, uma cachorrinha amputada. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu acho que aquele dia tava predestinado pra acontecer isso. A adoção é gratuita e os interessados podem ligar para o 4205-0862. Tchau, tchau. Tchau, tchau.